E aí, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo à minha biblioteca. Eu sou o pastor Elias Rodrigues e a ideia desta série, é trabalhar um pouco sobre a leitura, incentivar você a ler, pesquisar, buscar. Deixa eu responder duas perguntas. A primeira, para quem está perguntando sobre os livros que eu compartilho, que eu comento. Alguns deles, de fato, eu não tenho aqui em minha biblioteca ou não tinha. Peguei emprestado com alguém para compartilhar, ou um amigo me presenteou, me indicou, etc. Tá? E sobre esses livros, em cada vídeo aí, em cada vídeo dessa série, na descrição do vídeo, lá embaixo, vai ter o nome dos livros. Então, tem o nome correto do livro, o autor e a editora. Tá bom? Vale a pena você pesquisar, buscar, adquirir. Tá bom? Outra pergunta, é para um e-mail que recebi recentemente. Pastor Elias, o que você tem contra Max Lucado, que você não compartilha nada? Não, não tenho nada contra Max Lucado. Tem um monte de livro dele aqui na minha biblioteca. Vários livros aqui. Não vou nem citá-los agora, porque eu quero falar em cada série, em cada vídeo da série, eu quero falar sobre um livro, tá? Hoje eu vou falar sobre Derrubando Golias. Extraordinário livro de Max Lucado. É um livro grande, é para quem gosta mesmo de realmente ler. Ele fala um pouco da trajetória de Davi, né? Davi, quando era pequeno, venceu coisas grandes. E quando Davi ficou grande, foi derrotado por coisas pequenas. Que extraordinário, né? Ele fala uma história bastante interessante nesse livro, na página 55 do Derrubando Golias. Muito interessante. Ele conta a história de um pequenino cachorrinho que ele tinha, um filhotinho, quando um Rottweiler, né? Aquele cachorro grande, avançou contra o pequenino cachorro dele e machucou, feriu muito o cachorro. Então ele ficou muito revoltado com aquela cena, com aquele episódio e foi até o dono do Rottweiler para desabafar, colocar toda a sua indignação para fora. E para a surpresa dele, a dona, não era um dono, né? A dona do canil em que estava o cachorro, pediu para ele reconsiderar. Calma, fica tranquilo, calma. Calma como? Calma por quê? Porque esse cachorro está em treinamento e eu ainda não terminei o meu trabalho. Muitas vezes é assim comigo e com você. As pessoas às vezes não nos compreendem com as atitudes que nós tomamos. Às vezes cometemos cada erro grotesco, pecamos, falhamos, mas fique tranquilo, Deus ainda não terminou o seu trabalho. Ele está trabalhando em nós.